Oiê! Olha, hoje vou mostrar, tendo a pedidos, uma parte da nossa viagem para Portugal. Primeiro, as guloseimas que a gente não resiste, que a gente leva em toda viagem, né, Rô? É. E cada vez a sacola, até que não foi das maiores, não tinha muita... Como assim não foi das maiores? Não, Rô, a primeira vez que a gente viajou com a Lua, eu levei uma sacola bem esse tamanho. É, você de casa, diga se foi uma pequena sacola ou não. E pode até eu poder dizer, depois tem Óbidos, um lugar maravilhoso, e Caudas da Rainha, que tem duas curiosidades, um doce com o eventual que vou provar, maravilhoso, muito bom, gente, e um negocinho típico, que eu vou fazer suspense e eu já te mostro. Oi. Nossa, sacolinha de bilança, né, Lô? Hum... Vamos ver o que tem nessa sacolinha. O que que tem aí, amor? É da editora Planeta, que vai sair o nosso livro. Brigadeiros que eu ganhei pra vacar na cozinha. Segura aí, Lô. Bolachinhas, toblerones, balinhas, salgadinhos, nachos... Peraí, tem mais coisas. Aqui tem amendoinzinho. Ei, mas lá por cima tem amendoinzinho. Olha. Olha. Ele não lembrava dele. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Isso aqui é mágico, gente. Isso aqui é bem mágico. Não tem que comer, amor. Vai ser um voo longo. Dez horas. Vixe, Maria, saco é grande, né? Bom, alimentos sortidos. Ah! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aqui a gente vai ter boa viagem, né? Ai, será? Isso. Bom, Óbidos é um lugar maravilhoso. Quando você for pro Portugal, você vai procurar, né? Lugares pra isso. Vai ver Óbidos. Ai, será? Vá! Que é um lugar lindo demais. Primeiro quando a gente entra em Óbidos, você olha assim, tem aquela muralha gigante, né? Uhum. A entrada é uma coisa maravilhosa, com aqueles azulejos portugueses. E depois quando você sai entrando, o legal é isso. Tem que olhar cada viagem. São duas ruas principais e várias vielas. Tem docerias maravilhosas. Tem lojinha de artesanato com tudo e mais um pouco, né? Uhum. Tem ginginha, que é uma bebida típica de lá. De Óbidos, né? É feito com uma frutinha, parece uma cereja. Chamada ginginha. Chamada ginginha. Por isso que é ginginha. Eu não curto beber, mas vou prover. Docinha, mas é gostosa, mas sobe rapidinho. Ah, e será que você sabe o legal que tem? Que diz que o rei deu de presente pra rainha essa vila. E tem o marido que dá de presente o quê, né? Então naquela época eles davam uma vila. E é um lugar super gostoso. Parece túnel do tempo, né? Igual. Ai gente, é lindo demais. Bom, chega de falar e vamos ver. Bom, gente, hoje a gente vai pra Óbidos. Já estamos até chegando, né, vô? Falta um... Deixa eu ver. Nove quilômetros, né? Óbidos é uma cidade medieval por áreas. A gente vai mostrar pra vocês. É muito legal. Tudo bem cuidadinha. As casinhas todas pintadas. É muito legal. Mas aqui é tudo bem cuidadinha. E uma coisa que eu tava até comentando era que... Gente, não tem prédio demais. Não tem nada demais. Não tem prédio alto aqui, né? Não, não, não. E nem uma casa colada na rua. Tem tudo contra a canta. Bem legal, né? É. Olha o que a gente comprou no supermercado. Carregador de celular. Solar. E aqui tá um sol pego. Acho que vai dar pra carregar o mundo. E vamos entrar na vila, né? Vamos entrar na vila, né? Vamos entrar na vila. Rapaz, que legal, ó. Você repara que tem uma curva e é bem estreita que era pra dificultar a entrada dos inimigos. Ai, que lindo isso. E olha os azulejos da entrada. Vamos ver aqui. Repara que coisa mais linda essa vilinha. A gente tá dentro das muralhas agora, né amor? É lindo, né? Vamos... Começar por cima aqui? Sim. A entrada da vila. Olhar, né? E eles fazem muito bem feito porque tem atividades, olha, de artesanato. Você vê que a rua tá cheia. Olha essa primavera, gente. Olha o tamanho disso. Olha esses pratos. Que lindo. Nossa, que lindo, né? Tá lindo demais, né? Incrível, né? Meu, é uma primavera. Já me levou uns 100 anos só pra ficar nesse tamanho. 100 anos, você há? Ah, tem. Olha o tronco dela. Ela virou uma árvore. É que não dá pra dar o tamanho, a dimensão que é isso, né? Ah, mas dá pra vetrar a proporção da gente. É verdade, é. Eu vim de rosa combinando hoje com a... Olha a livraria, amor. Vamos entrar na livraria. Olha que legal. Olha essa livraria, gente. Essa livraria é maravilhosa. O problema é que a gente tem compreensão por isso. Agora repara isso, ó. A gente tá dentro de uma cidade medieval. Com uma livraria... Com uma livraria... Excepcional. Que coisa incrível. Legal, né? E tem livros a partir de 3 euros, ó. Que roupa legal. É a história da arte portuguesa. Olha o livro mais lindo depois que eles resolveram as portuguesas. Olha isso. Nossa, que legal, né? Olha. E o bom é que é tudo em português. É. Não tem problema, tá lindo. Mas eu entendo, né? Ó, na volta a gente podia levar. Bom dia. A nossa mala... Ai, Rô. Nem vão pensar nisso. Ainda bem que a Luana traz uma mala pequena. A gente comprou outra grande. Olha que legal isso aqui. Você compra as frutas frescas. Aí você só vai comendo. Ah, custa 2 euros e você vai comendo. Ó, que legal. De cada lugar que a gente passa a gente vai ficando mais impressionado, né? Vamos comer. Olha aqui, tem um monte de... Essas lojinhas são muito... Olha aquele galinho do tempo, lembra? É, então que você tá frio. Minha mantinha. Aqui vai mostrando, ó. Ó. Tá um sol escaldante. Não, ainda não. Tá só sol. Daqui a pouco tá escaldando. Tá. Aí se chover... Fica rosa. Fica rosa, ó. Fica rosa. Fica rosa, ó. Fica rosa. Fica rosa. Fica rosa, né? Muito lindo. Ó. Sustou muito suspirinho. Olha o suspiro. Olha o que fala. Hum. Eu tô comendo a Maitê, eu só comendo um suspiro. Um suspirinho. Nossa, esse é com chocolate e morango, né? Esse é com amêndoa, com morango e com chocolate. Adivinha se na volta a gente não vai levar. Ó. Um de, você corta o tamanho que você quer. Um de, você corta o tamanho que você quer. Um de, você corta o tamanho que você quer. Ah. Que é o nosso torrone. Torrone. Olha com chocolate. Só que esse é macio, ó. Esse é macio, esse é burro, esse é macio. E esse é com estourinho. Olha, pastel de feijão, ó. Pastel de feijão, que é típico da região. Eu não comi pastel de feijão, hein? Eu também não. Você mostrou, não mostrou. Você filmou embaixo, pastel de feijão. Agora foi. Nossa. Olha esses doces, gente. Olha aqui, barriga de freira. Ovos moles. Ovos moles. Isso aqui é muito bom. Gente, isso aqui é... Olha isso aqui, ó. Feijada de amêndoa. Aqui são mais conventuais. Ó, eu falei que era de amêndoa, aquele que a gente comeu, que a moça falou que era de outra coisa. Pão de ló, papai. Olha que legal esse pão de ló, pra você comer. É goiabada, amor. É goiabada? Ah não, não tem nem. É pão de ló, eu acho. Ó, a toca de nata. Vamos escolhendo. Olha que legal. Um pãozinho, ó. Um pãozinho, ó. Só comi uma fatia. Mas doutora, eu não sei porque eu não emagreço. Eu não sei porque eu não emagreço. Bom, vamos conhecer a capela aqui. É igreja já, né? É Santa Maria. 1890, hein? Não é 1730 e... Ele tá 1890, né? E na porta tá 1739. 1937, né? Olha essas portas. Parece que a cidade, você falou mesmo, do Game of Thrones. Parece. Será que é o John? John Snow? Não sei. Olha esse azulejo lá em entrar. Que chego. Olha que lugar mais lindo, gente. Vamos conhecer mais um espaço aqui. O que que tem aí? Bonito? Vale a pena mostrar pras pessoas? Ah, se vale. Então vem devagarzinho. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito fofo. Reparem na vila disso daqui. Muito lindo, né? Cuidado vai até na música, né? Muito bom, né? Tchau, mas funciona, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 2 limonadas então? Pode ser. Não se vão arrepender. Isso é o quê? Isso é bicos de nubiça. É claras de ovos. Pode gravar? Pode. Claras de ovos que são cozidas com fornalanha. Leva doce de ovo por cima e amêndo. Este é tio gelado, é parecido com pastel nata, só que a massa por baixo é muito diferente, mais fofinha. Este é tarte maçã e este é tarte amêndo. Isto é o famoso espírito das caldas. Qual que você quer provar? Tem aqui 2 copos, pode escolher e vou levá-los. Ai que legal! Eu vou querer esse daqui. Então vou querer esse daqui, vai ficar diferente. Tá bom. Boa? Nossa, maravilhosa. Muito boa. Tá ótimo. É no jarro mesmo, olha lá. Nada boa, até com limão se esfriando. E o nosso querido e amado. Suspiro mega gigante. Eu vou por aqui atrás com a nuca, cuidado. E o que é? Hummm. 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 Que é a pontinha. O que é? O que é? Sope. A gente tem montinho. Gente, olha só. Hummm. Hummm. É só uma mesa. Nossa, muito bom. Hummm. Hummm. Tá bom? Selvagem Porque isso aqui é maravilhoso Onde é que a gente está? Nós estamos na muralha De óbitos Olha isso gente Olha onde a gente vai andar agora Olha a altura Do negócio Mas é lindo, pena que não está dando Para a gente entrar no castelo É porque agora tem eventos Isso é legal para quem vier, tem eventos Tem eventos de quinta e sexta-feira Que a cidade inteira fica vestida medieval Deve ser muito legal E como é segunda-feira eles só abrem o castelo Agora nesses dias Mas mesmo assim está lindo demais Não vale a pena dar a volta na muralha por cima É cansativo um pouco Não achei cansativo, eu fiquei com medo Daquela escada Gente eu sou muito estabanada Para eu correr o risco de cair dali Eu evitei até pensar Falei é melhor não pensar em nada E se vier uma mosquinha E a gente vai ficar Sai mosca É Mas é muito lindo né Daqui você tem a visão da fila toda né Não Não tem a minha visão Gorgia alimentadinha Gente Olha esse pãozinho com chouriço É uma linguiça diferente esse chouriço É uma coisa típica Isso Mas olha isso Essa massinha Nossa Tem que arrumar a receita Sensacional Bom? Não Maravilhoso Muito bom Saiu do forno a lenha Saiu agora Lentíssimo né Muito bom Eu sou do passeio Amei E saindo de óbitos Com 7, 10 quilômetros A gente foi para a Caldas da Rainha Gente É uma cidadezinha bonitinha Não É cidadezinha Não é desmerecendo Mas são 30 mil habitantes só Cidade linda Aquele parque era uma coisa absurda Maravilhoso Gente Que lugar lindo Sabe o que parecia? Cenário de filme Cerâmicas Do Guadalo Pinheiro Ah Que tormento Que foi pra gente E na loja dele Não poder trazer quase nada Só 6 copinhos E uma travessinha E duas canecas Na mala de mão Lugar lindo Gente Estamos em Caldas da Rainha Que é uma cidade muito linda né Nossa É linda demais Aquele é um hospital Que parece É Aqui é a pastelaria Tavaques Tavaques Não é isso? É Acho que é Tavaques Isso E a Kátia Hoje Vai provar Um doce Típico Da Rainha Doce é essa Isso aqui é as trouxinhas Ai Rô Depois você não quer pôr a foto Dos caralinhos Que eu tirei? Vamos Gente vai Eu tirei a foto Isso não é palavrão Gente É o nome do doce É o nome do doce Andando por lá Olhei na vitrine De uma Doceria Que raio de negócio É esse Gente Não é palavrão Porque lá É assim Tem caralinhos É pênis Que é assim É doce de suspiro No formato de pênis É cerâmica No formato De pênis Diz que faz parte da tradição Eu até procurei aqui No site Sato Que é de Portugal Caralhos da Caldas da Rainha É a cidade Diz o seguinte Uma tradição cultural e artística Iniciada pelo rei Dom Luiz I de Portugal Em 1861 Gente Olha esse negócio estranho Ele presenteava as pessoas Com porcelana De caralinhos Não me pergunte por que Acho que ele tinha fixação por isso Ai depois Isso século XIX Esse artesanato Começou a se expandir Ai tinha Maria dos Cacos Que era uma barrista E feirante Que também Deu continuidade A esse trabalho Essa ideia maravilhosa Lá De Dom João Dom Luiz E depois Muitos ceramistas Acabaram fazendo Os caralinhos Inclusive o bordalo pinheiro O bordalo pinheiro Só que essa tradição Foi diminuindo 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 Mas ainda tem gente lá Que vende os caralinhos Olha essa rua aqui E agora a Kátia vai provar A famosa trouxinha Essa trouxinha De ovo de que? É de ovos É doce conventual Hum Eu não gosto de comer ovo Ovo quente agora É a colherzinha E a caldinha É muito importante Caldinha é importante É Você gosta desse doce? Conhecidíssimo Hum É bom É bom? Hum Não dá pra saber o que tem É ovos né É um quindim duro Hum Nossa é gostoso isso E essa caldinha né Que é de açúcar A poça é bom Aprovado? Hum Maravilha No TV Cátia Fonseca Ah E se tiver sugestões Pode mandar São muito bem vindas Viu? Beijo Até a próxima Tchau